Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache forte, Senhor, então Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a mão Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o almo Quero ser usado da maneira Sem ir aqui te abra de qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Sonda-me, quebranta-me Transforma-me Enche-me, quebranta-me Transforma-me Enche-me Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor